O Ministério da Saúde disponibilizou acesso ao Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid de maneira offline. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Flávio Veras. Não é mais necessário estar conectado à internet para ter acesso ao Certificado Nacional de Vacinação, pois agora pode ser salvo no smartphone do usuário. Essa mudança será realizada no aplicativo ConnectSUS, mas nem todos têm o conhecimento dessa ferramenta. Um exemplo é a auxiliar de cozinha Rosa Duarte da Silva. Ela afirmou que não tinha conhecimento que existia o aplicativo, gostou da ideia e prometeu baixá-lo. Eu nem sabia que estava tendo no celular, só tinha no papel mesmo, mas agora que tenho vou baixar sim. Ela teve uma atualização, não precisa estar conectada à internet, você baixa ela e faz o download. A senhora acha isso necessário, é importante ter isso no celular? Ah, sim, é importante, porque dependendo do lugar que você for, você já está com ele na mão, não precisa ficar carregando, né? É mais fácil. Esse também é o caso da operadora de caixa Vanessa Rodrigues. Eu não tenho aplicativo porque eu não sabia que existia esse aplicativo. Agora, sabendo essa informação, pretende baixar ele e acha importante ter no celular? Ah, sim, claro, né? Muitos lugares exigem, né? Isso é muito importante. Achei bem legal, né? Essa nova informação aí, que não é todo mundo que carrega uma bolsa. Por exemplo, agora não estou de bolsa, mas estou com o celular, né? Então, é importante a gente ter esse aplicativo. Achei bem legal, interessante. Não sabia que existia. Essa atualização na Carteira Nacional de Vacinação serve especialmente para aquelas pessoas que cumpriram todo o esquema vacinal contra a Covid-19. Após a emissão do documento, basta fazer o download e criar um atalho para acessá-lo. O resultado é um ícone do documento na tela inicial do seu telefone, que pode dar acesso ao certificado sempre que necessário. O professor José Roberto Santana revelou que ainda não baixou o aplicativo por ser descuidado. No entanto, reconheceu a importância de ter a certificação na palma da mão. Acabei esquecendo de baixar o aplicativo, porém, eu acho muito importante a gente ter esse aplicativo. Eu tenho outro aplicativo do SUS, mas não tenho a carteira de vacinação. E você acha importante ter essas coisas no celular? Porque hoje tudo é no celular. Qual que é a sua opinião sobre isso? É importante, porque qualquer lugar que a gente vá, a gente está levando, de certa forma, os documentos. Porque antes a gente saía com um monte de papel na carteira e hoje está tudo no celular, né? Então é tudo mais fácil. Qualquer lugar que a gente chegue, a gente apresenta. É muito mais fácil, é cômodo. Então isso é muito importante para qualquer cidadão ter esse documento no celular.